2, 2, 1 aqui 2, 2, 1 aqui Grenade! Tô por menos 40 Ué, tava junto aí Hahaha Boa herói Boa herói Esse cara é um ET Valeu, caralho Fudeu, deram um subir aqui na hora Minha vida Tem uma explosão Volta, volta O cara mexe ele Boa, tem ulti ainda Nubilei, nubilei todos Tem um bom, tem um bom Tem um bom Tchau 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 Tchau